Descobri o céu na terra Encontrei meu paraíso Vejo uma fonte de amor retida em seu sorriso Fico horas te olhando, admirando esse anjo Agradecido pela sorte de poder te amar Os seus beijos me enlouquecem de prazer É tão boa essa rotina de te amar e acordar com você Ah, se não fosse você Eu estaria por aí fazendo nem sei o que Vivendo só por viver Sem razão pra existir Sem vontade de sorrir Não me sinto mais sozinho Com você aqui Música Os seus beijos me enlouquecem de prazer É tão boa essa rotina de te amar e acordar com você Ah, se não fosse você Eu estaria por aí Fazendo nem sei o que Fazendo nem sei o que Vivendo só por viver Sem razão pra existir Sem vontade de sorrir Ah, se não fosse você Ah, se não fosse você Eu não estaria aqui Te olhando e te amando Com mil razões pra sorrir És meu anjo protetor Você me cobre de amor E sabe como me fazer feliz E sabe como me fazer feliz Mens Música Legenda Adriana Zanotto